Desde sua fundação há 50 anos, a paróquia do Santíssimo Sacramento buscou consolidar um desejo do primeiro arcebispo de Brasília, Dom José Nilton de Almeida Batista, criar um centro de adoração ao Santíssimo Sacramento. Em agosto de 2005, o padre Adriano Escarparo já pronunciava a realização deste antigo sonho. Nós vamos agora iniciar realmente uma coisa muito extraordinária que vai acontecer na nossa paróquia, a adoração perpétua. Isso então favorece mais uma vez a continuar com muita mais generosidade no teodismo para que nós possamos preparar a casa de adoração, a casa de oração como diz Jesus, esta é minha casa, a casa de oração. Então, nós seremos privilegiados, sem dúvida, na nossa paróquia ter adoração perpétua para sempre. Jesus será exposto à frente do altar para que nós possamos adorá-lo. E quantos benefícios, quantas graças que Deus irá dar para nossas famílias, para nossa paróquia e para toda a nossa arquidiocese. No início de setembro de 2005, já com o projeto do mezanino em andamento, foi iniciada a construção do painel do Santíssimo Sacramento, obra que se tornaria a logomarca do futuro santuário. Com o envolvimento de toda a comunidade paroquial, em outubro, a reforma da igreja estava pronta. Na festa de abertura da adoração eucarística perpétua, o arcebispo de Brasília, Dom João Brás de Aviz, anunciou que, no prazo de um ano, a Igreja da Paróquia do Santíssimo Sacramento, seria dedicada e elevada à condução de Santuário Arquidiocesano da Adoração a Jesus, no Santíssimo Sacramento do Altar. Se os adoradores da arquidiocese de Brasília forem fiéis por um ano à adoração, depois a gente acostuma a ficar sempre, né? Aí então eu vou transformar esta igreja em santuário e nós vamos dedicá-la na festa de Corpus Christi do ano que vem. Na festa de Corpus Christi de 2006, Dom João Brás criava definitivamente o Santuário da Adoração Tempétua. No dia 23 de outubro do ano passado, encerrando o ano eucarístico, o ano da Eucaristia, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II, nós tivemos aquela missa bonita de manhã aqui na paróquia, como fruto daquele ano eucarístico. Nós então reiniciamos a adoração perpétua. E eu disse a vocês que se os adoradores fossem firmes, se eles tivessem a coragem de realizar este ano de adoração, a gente hoje estaria aqui para criar o santuário da adoração perpétua na nossa equidocência. Então, João Brás de Aviz, por misericórdia da Santíssima Trindade e por mercê da Santa Igreja Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Brasília, decreto criando o Santuário Ácrio Rio Cezã, na adoração perpétua a Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Dado e passado nesta Arquebiscopal Cidade de Brasília, sob o cegro e sigilo de nossas armas, aos 15 de junho de 2006, Solemnidade do Santíssimo Corpo e Santo de Cristo. Desde 2005, sempre em outubro, a Paróquia do Santíssimo Sacramento celebra mais um ano da adoração perpétua, como aconteceu em 2007. 2008 e 2009. Um grande passo foi dado rumo à consolidação da adoração ao Santíssimo Sacramento, a construção da capela auxiliar do santuário, permitindo que a igreja pudesse retomar as atividades de cunho paroquial, como casamentos, batizados e encontros. A mobilização da comunidade permitiu a concretização deste sonho. A capela é uma realidade. Em 24 de outubro de 2010, Dom João Brás de Avisa abençoa as instalações da capela de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e coloca à disposição dos fiéis adoradores de toda a Arquidiocese um lugar para a realização desta preciosa devoção. Nosso bispo, neste momento, está incensando também a parte do altar, o tabernáculo. Nós queremos então agora abençoar este sacrário, este lugar que conterá a hóstia consagrada, Jesus presente na Eucaristia entre nós. Dignai-vos lançar a bênção sobre nós e sobre este tabernáculo, preparado para guardar o sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, a fim de que nós, adorando o Cristo aqui presente, sejamos sempre levados a unir-nos ao mistério de sua redenção. Por Cristo nosso Senhor. Graças e louvores sejam dados a todo momento. A prática da adoração eucarística é a confirmação da real presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não querendo deixar-nos sós e órfãos nessa terra, Ele desce do céu para fazer-nos companhia e ser o nosso Consolador. Agradeçamos-lhe, portanto, em união com os santos, de forma calorosa e ardente. Admiremos os sacrifícios que Ele se impõe a si mesmo no estado sacramental. Ele oculta Sua glória divina e corporal para não nos ofuscar e cegar. Vela Sua majestade para que cheguemos a Ele e lhe falemos de amigo a amigo. Ele trava Seu poder para não nos amedrontar e castigar. Encobre a perfeição de Suas virtudes para não nos desanimar na fraqueza. Ah, Jesus sacramentado é boníssimo. Recebe-nos a toda hora do dia e da noite. Seu amor nunca repousa. É sempre dulcíssimo para conosco. Esquece ao receber-nos os pecados e as imperfeições para só nos dizer Sua alegria, Sua ternura, Seu amor, ao ponto de parecer que precisa de nós para ser feliz. Agradeçamos, pois, a esse doce Jesus com toda a efusão da alma. Agradeçamos ao Pai ter-nos dado um filho. Agradeçamos ao Espírito Santo tê-lo novamente encarnado no altar. E com um coração cheio de alegria e silêncio respeitoso, transmitamos aos irmãos que chegam o júbilo dos momentos passados diante do trono da graça. Momentos tão santos. Agradeçamos ao Pai ter-nos dado um filho.